No ano de 2023, ali pro finalzinho, eu e a Hilary decidimos que nós queremos experimentar um café diferente por mês E o café de fevereiro foi nada mais nada menos que o e-coffee Eu já tinha estado no e-coffee antes, mas dessa vez eu levei a minha preciosa Nossa, o primeiro rolê de café dele Agora vem o canal Vambora, vambora Parece que o nosso lugar é aqui, né? Tá falando o nosso nome, tá não? Você pegou o sorriso de alho É, o de morango e o... isso Essa filial que nós escolhemos estar dessa vez foi a filial da Avenida Paulista Que nas fotografias parecia ser muito maior do que é, estando lá presente E se diferencia bastante da da Liberdade, que é a que eu tinha estado no meu aniversário de 22 anos ano passado Então eu esperava que ela fosse maior, mas comparado com a da Liberdade, não é E, bom, o cardápio parece que é um pouquinho diversificado Mas tem boa parte dos itens da sessão da Liberdade também Como a gente consegue ver, é um ambiente extremamente bonito Ele é super claro e traz toda uma experiência que se estende pra além da comida A comida é sensacional, mas o ambiente ele também instiga a gente, sabe? Cria toda uma questão de felicidade Super recomendo pra um dia de estudar o Ennud Tira as notas Mano Me diz que é a coisa mais bonita que você já viu Foi o seu rato, né? Foi o meu, do meu aniversário de 22 De sério? Não, vai lá, vai lá Tá faltando a tampa do seu negócio? Foi tampa? Sim, que na verdade é a segunda pessoa Que da outra pessoa tava sem tampa também O meu veio um pouco Que vem a tampa separada e eu não perquei Pode ser É legal pra procurar, mas entende É Um é consistente Experimenta É um show de sabores, não dá pra definir Muitos sabores Isso daqui tá com a cara Vai Representa a comunidade Meu Deus Me diz se não é bom, se não dá pra definir Eu não sei explicar Isso é muito bom Começa pelo seu Agora o momento O momento Gente, eu tava mais despreparado pra esse do que pra todos Olha isso Eu não sei explicar Eu só sei que é muito bom Mano Esse negócio parece um resquite Real E não é doce, né? Tem uma cara de ser super bomba de açúcar Mas não é Nossa Parabéns do copo Mano, é tudo bom Comem em paz agora Lá vem ela, gente Ah, não acredito que veio na bolsinha dela Por que o menu veio? Ah, maior Olha lá Que bonita Não é uma dela, não Não, uma dela Ai, não acredito Prêmio Oh, mano E essa bolsinha Eu falei aqui Falei, gente Por que o dela veio uma bolsinha E o meu não Olha Que bonito É aberto É diferente É diferente Não tem a cara que a gente viu ali, não Né? Exato Mas acho que fica pra esquentar Então É, também acho Porque derreteu, né? O queijo Consegui a tampa Que você tinha que pedir Mano É... Fica ali mesmo? Ele pega presente Ah, você pediu Ok Vamos lá então, né Brasil? Samara Eu nunca sei a atriz Ok Bom? Ah, é sério? Delicioso É que açaí Açaí não tem erro, né? Fato Ok É quente mesmo, né? Aham Será que é delicioso? Não É mesmo? Mano Mano É real Nossa Cara, é muito bom Eu não sei explicar Uau Espera aí Cara, é muito bom É mesmo? Sentiu a rúcula Sentiu a rúcula? Sentiu o alho? É muito bom Real Eu acho que o objetivo De você sair com uma amiga Pra ir em um lugar tão incrível Pra comer coisas diferentes É de fato Criar conexões mais Intrincicas com essa pessoa Então Eu e a Hilary A gente falou de muita coisa A gente conversou sobre N situações E foi Tão agradável, sabe? Um momento terapêutico Assim E a gente compartilhou Ali a comida E eu vou aproveitar Pra comentar também, né? O que que acontece? A Hilary Ela pediu Essas coisas Que pra mim Realmente não tinham erro Mas são todos Puxados Pro doce A questão desse Cachorro quente de morango Que não é Um cachorro quente Esse docinho Esse pão de morango Ele expressa Ser uma coisa Extremamente doce Mas não é nem de longe Ele é realmente Uma sobremesa Que Você não precisa De muito açúcar Sabe? Aquele momento Em que você quer Só um docinho Uma coisa suave Ele é extremamente suave Então É ok A questão da bebida Também É um smoothie de morango E Perfeito Também Parece expressar Uma quantidade De açúcar Exorbitante Mas não Você sente Muito morango Principalmente o azedinho O ácido morango Tá muito presente Nessa bebida E tem Só essa espuminha Branca Que eu não sei explicar Pra mim Tem um sabor Muito forte De goiabada Mas a Hilary Não sentiu Ela sentiu Talvez Um chocolate branco Depois que ela comentou Sobre o chocolate branco Eu até expressei Talvez uma semelhança Com o leite ninho Mas Eu não consigo expressar Pra mim O ponto chave O ponto central Dessa espuminha branca É goiabada Me lembra muito goiabada E pra fechar E pra fechar Os pedidos Da Hilary A gente teve O pãozinho de alho Agridoce Que é sensacional Eu não Eu É um manjar de deuses Realmente É Eu não consigo expressar Em palavras O sabor disso É muito bom E a Hilary Também gostou bastante É Eu acho difícil Ter alguém que não goste Não é impossível Mas é difícil Tá E já puxando Pro que eu pedi Dessa vez Eu pedi coisas Diferentes Eu acho que o objetivo De você ir no mesmo lugar Assim Que é Um evento mensal É de fato Experimentar as coisas Com a maior Diferença possível Do último pedido Então eu pedi Uma coisa mais salgadinha Eu pedi Esse pãozinho Com salame Também tinha rúcula E queijo E olhando por fora Ele expressava Ser um pão denso Sabe Um pão maçudo Porém não Era Coisas bem Finas Assim Tinha quase películas Uma casquinha Super simplória E Perfeita Extremamente leve Sabe E Pra fechar Eu tomei Um smoothie de açaí Que eu particularmente Prefiro de morango Mas estava muito bom De açaí também Só que eu senti Um azedinho Do açaí Eu não sei Se talvez tenha sido Chá verde Mas não estava Tão doce Quanto eu gosto Agora algumas considerações Sobre o ambiente É Era um lugar belíssimo Eu acho que eu já comentei isso Em algum momento aqui Porém estava muito frio O ar condicionado Estava muito gelado mesmo Do lado de fora A gente está falando de São Paulo Então Considerando A temperatura do dia Que já estava quente A gente tem essa quantidade Absurda de prédios Que refletem luz A gente tem esses Ambientes escuros Que seguram A energia eletromagnética Então É uma cidade Muito quente Muito quente mesmo Só que Dentro do week off Estava extremamente frio Ao ponto De eu ter que colocar Minha blusa E me senti muito mal Quando eu tirava ela Porque estava muito gelado Eu não sei se Isso é uma questão De Algum processo De marketing Ou alguma forma De fazer O aumento de consumo De comida aumentar Dentro do ambiente Mas estava muito gelado A Hillery concordou comigo E Ponto negativo Nesse Nesse quesito Foi a nossa primeira vez Na Avenida Paulista E Tinha uma moça Muito simpática O atendimento Da Avenida Paulista Foi excepcional também Comparado com A da Liberdade A Liberdade Quando eu fui Já era no passado Então O hype do week off Já não estava tão alto Mas mesmo assim O fluxo de pessoas Estava alto Tanto é que Eu acho que Demorei uns 30 A 40 minutos Para receber o meu pedido Então demorou Para caramba Sem contar que Eu não gostei muito Das cadeiras Da Liberdade A gente fica Num patamar acima A gente sobe uma escada E fica no segundo andar Onde tem algumas cadeiras Para você sentar Primeiro Eu sou um pouco alta Eu me considero Um pouco alta Eu tenho 67 Então tem lugares Que vão deixar Minhas pernas Meio desconfortáveis Que foi muito O caso do week off Da Liberdade São umas cadeiras Muito rebaixadas Eu não entendi Qual era o conceito Mas eu me senti Meio mal Realmente Parece que Não estava Linearizado Com o que eu preciso Para me sentir Bem confortável E era um ambiente Muito pequeno Eu senti que era Muito Todo mundo Na frente De todo mundo É uma coisa Mais comunidade Mais social Esse aí Já tem umas mesinhas Mais exclusivas Então Com relação a isso Eu também preferi Esse ambiente Em relação A liberdade Por essas questões De pessoalidade Você se sente Mais íntimo Da pessoa Em que você está Também teve Um evento A moça Que atendeu A gente Ela nos ofereceu Um boton Caso nós avaliássemos O week off Na internet Então Ela forneceu Para a gente Esse QR Code A gente leu o QR Code E fazia essa avaliação Do estabelecimento Na internet E ganhamos um boton Eu ganhei um boton Das meninas malvadas E a Hila escolheu Um outro do week off Propriamente dito Eu infelizmente Não vou conseguir Atribuir Qual foi a imagem Do meu boton Aqui agora Mas fica aí Esse mistério Para vocês E caso queiram ver Quais foram os comentários Em que eu e a Hila Deixamos Para o week off Da Avenida Paulista É só procurar no Google Provavelmente vocês vão encontrar A nossa fotinha lá Com os nossos belíssimos Comentários Sobre a excepcional comida E As cinco estrelas Que cada uma de nós Deixamos para o ambiente Comenta aí Depois que você come O que você achou? Eu adorei Eu estou cheia Satisfeita Tudo delicioso Eu gostaria de novo Com certeza De um a dez Dez Onze 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 Ela ganhou o coração Do week off Então só para fechar A gente tirou Essa fotografia final Bem amigas Bem perto de frente E fomos fazer Outros rolês Mas Vamos embora Eu estou muito feliz Está vendo Eu estou plena Nada melhor Do que um e-coffee Corri Hillary Estou comendo morango Depois de sairmos Depois de sairmos para o e-coffee A gente passou na frente Dessa livraria E eu fiquei apaixonada E falei para a Hila Preciso subir Essa escada de caracol Por favor Registre isso Uma das escada de caracol Está esconde Essa livraria ela é incrível, ela é muito bonita, tem todo um ar assim intelectual e é muito tranquila, os sons que ela expressa são coisas muito gostosas, são calmas, dá pra você sentar e ler, entende, é muito tranquilo E tem uma cafeteria aí em cima, nesse segundo andar, então super confortável pra você sentar, ler seu livro, tomar um cafezinho O ponto é que eu esqueci meu copo do e-coffee lá e ainda tinha líquido dentro, né, eu paguei caríssimo nisso, então eu ia tomar até a última gota Eu e meu belo cerebro de larga e ticha E considerando que estávamos na Avenida Paulista, a Hila me levou então pra ver o mirante do Sesc, maravilhoso Hi girls, minha amiga Hilary conseguiu a maioral, ela com certeza é a maioral Nós vamos ao mirante do Sesc Paulista, venham gente, tudo de bom, vocês vão ver a lista, outro nível Primeira vez, primeira vez, sem nada Essa é a segunda vez em que eu vou a um Sesc e os prédios do Sesc São Paulo são incríveis Tem uma estrutura auge, assim, de grande qualidade e esse mirante, excepcional Eu não sei se talvez tenha sido coisa do meu cérebro, mas eu senti alguns palpitazes, assim, do meu ouvido com relação à pressão Então, quando a pressão fecha o ouvido e a gente fica sentindo que está tudo meio abafado Mas, enfim, a vista estava incrível e a gente deu muita sorte porque no dia anterior choveu pra caramba Então, estar aí na chuva não é tão bonito quanto estar num dia ensolarado Então, eu e a Hilary tiramos muitas fotografias, a gente pegou muita nuvem branquinha e um céu perfeitamente azul E curtimos a vista Então, só pra fechar algumas considerações finais, aqui nós estamos nos despedindo Acabou que a Hilary ia pro outro lado, então a gente se despediu aí no metrô Considerações sobre o Sesc, eu queria dar Basicamente, pra você subir ao mirante, você precisa fazer um cadastro no site A gente cadastrou ali no Sesc mesmo, foi rapidinho E eles vão abrindo os horários, você sobe ali o elevador, se não me engano, são 17 andares pra cima E nesse dia que nós estávamos, não tinha muita gente Então, foi bem tranquilo Mas é bem pequenininho, nas fotos também parece ser um ambiente super amplo e grandioso Mas não é, é bem pequenininho mesmo Porém, vale totalmente a experiência Dia único, tá, manas? Eu adorei E só pra fechar, eu levei um pãozinho de morango pra casa Porque meus irmãos queriam experimentar e no dia seguinte eu viajaria pra visitar minha mãe Então, eu trouxe pra eles E pasmem, eles não gostaram muito E aí Jornal E aí E aí E aí E aí